E aí E aí E aí E aí E aí O que o que o que mais começam a ver que vocês não bora 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 vai lá que eu faço a condição do carro vai vai logo vai o seu no carro que a gente acabou de ver aqui com você deixe aquele like se inscreve no canal tive é a quenta não vai lá vai lá rapidão no seu lugar aí tá tá eu botei no meu bolso aqui porra vai lá porque esse carro é mó doido mano olha só tento passar aqui eu não dá não ó não dá tem alguma coisa aqui velho carro do carai nossa olha isso aqui mano deixa eu ver se o carro tá aberto Foda que tem um carro me olhando aqui mano não sei se o cara é dono o cara é um Porsche carai será que esse carro aqui tem dono velho carro tá trancado vem com um master pick e um aparato para consertar ixi acho que achei o dono calma ai nossa acho que aquele cara ali adora opa irmão opa fala ai mano carai vai você que deixou esse carrão parado ai quebrou quebrou porra é foda ai mano eu dou sorte ai mano cadê cadê ele vem vem vê se ta funcionando você ta metendo louco o carro nem é seu tiozão dá um pé velho é sim é sim é sim cadê esse tranco ai vai ta clonado essa porra ah velho o cara falou que que é dele mas ele não consegue abrir o próprio carro nossa ideia mas vocês não conseguem abrir não essa porra ta clonada ele falou que ta clonado mano é verdade isso calma irmão calma irmão alguém clonou meu carro clonada nossa ta sentindo clonada aqui velho alguém clonou meu carro e ai quando ta clonado não da pra vender não não da pra fazer nada ai calma ai vou ter que nem o dono consegue abrir pô to falando que eu sou dono vixi você é dono mesmo sou carai que merda a cara é o dono ai agora quebrou deixa o cara ai se ta clonado o carro não pode nem levar pro desmanche parada mais barba burro que eu já existe eu nunca vi isso que que tem uma coisa com a outra vou ficar aqui vigiando pra ninguém pegar mas eu to acreditando que esse cara aqui é o dono não ta metendo caô aqui ele ta metendo caô que é dele mas eu não sei não é minha sim ele que é dele como é que você pode provar que é seu mano esse carro os cara pegou eu tava bem ali na fazendinha você tava na fazendinha que que esse carro ta parado aqui então mano porque quebrou você ta vindo fumaçando mas como é que quebra um carro assim tio olha lá a moto desse palhaço ta fumaçando ta estranho eu acho que o cara é mecânica ai mano mas que que adianta a coisa vai ter que acertar você sabe acertar a ferrari tem umas peças ali a roda estranha velho a roda do cara aqui atrás velho é então ta né a belo carro irmão belo carro você tem mano se for seu mesmo né que que tem dentro do porta malo irmão eu tinha botado uma faca mas provavelmente não deve ter mais nada estranho hein mano vamos ver se vai ter uma faca mesmo ta aqui no documento ta aqui no documento ta conseguindo abrir o carro ferrari 458 windy bode é o windy bode rapaz tem um cavalo aqui atrás como é que é um bode é o windy bode deixa eu ver vê se tem alguma coisa ai vê se tem alguma coisa dentro do carro mas o carro não anda não não acho que não vai mano que parada de ontem é essa cara não vai da pra consertar não mano eu acho to tentando aqui vai lá mano confia confia você nunca deu a carro errada não eu perdi uma ferrari ai foi vê se vai andar o carro ai o carro que é isso mano ué você conhece aquele mecânico lá eu não e deixou a moto dele você que chamou o mecânico ah eu chamei pro meu carro mano deu conta ai mecânico leva esse carro mano leva esse carro ele vai pegar os dois mil e vai embora caralho o cara tem um carro bela ferrari ele vai roubar e vai roubar ainda a porra dela Gabriel e vai roubar o dinheiro e a ferrari do cara mandei primeiro você tá aqui pai tá deixa eu entrar ai também não dá nada não ué mano e aí tá saindo com meu carro é isso mesmo ué mano que que eu vou fazer aqui eu chamei pra consertar meu carro qual foi do mecânico eu não sei quem é esse mecânico vai lá na empresa que você chamou mano eu não chamei ninguém não tava bem aqui eu vi você perto do meu carro sim irmão eu chamei o mecânico irmão pra consertar o meu o cara me pedindo dois mil pra consertar o carro mas a moto dele tá aqui aí a moto dele aí mano eu vou abrir ela e vou pegar pra mim vai lá vai lá vai lá vai lá compra ela e pega pra você essa porra tio deixa eu esconder ela deixa ele ali né que ele mata ali ali não mata ali ó eu vou pegar a moto vim pra cá vim pra cá vim pra cá vim pra cá foi esquisito bota aqui dentro aqui ó bota aqui dentro aqui ó calma aí calma aí que o mecânico acabou de roubar o carro do cara aqui mano é eu mecânico mano calma aí calma aí calma aí mano o mecânico saiu vazado com o Ferrari do cara aqui e aí a gente tá escondendo a moto dele pra pegar de volta depois tentar pegar a Ferrari de volta vai lá vai lá vai lá vai lá me leva ali na fazendinha rapidinho é na fazenda? acho que tem algum cara ali acho que tem um cara lá me esperando vambora vambora vai 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 entrem entrem e vai ver o que fazer com a motinha dele tá certo tiozão tem que ser assim mesmo irmão cara palhaço mano chamei pra ele dar um grau aqui o carro tá o motor tá meio ruim eu dei uma clonada ali na placa pra polícia não prender porque eu tava fazendo umas corridinhas ah pode crer se a polícia pega não sabe quem é o carro aí eu dei uma fuga braba e bati ali pode crer pode crer mano onde que é essa fazenda? sei lá para deixa eu ver vai mais um pouco pra frente tá 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 eu só não vou andar no barro com isso aqui que eu não quero sujar meu carro não 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 precisa ir no barro não onde tem barro aqui? pode parar aqui que? espere que eu vou ver com o cara ali dentro de boa de boa de boa vou perguntar o fazendeiro se ele tem ixi vou ter que voltar vou ter que voltar vê lá primeiro se o cara tá lá e depois você pega né tiozão é me passa quinhentão aí para passar para ele eu te dou o dinheiro aqui é quinhentão mano? só tem 420 aqui velho porra então vamos voltar que eu tô sem grana puta que pariu esqueci de sacar ele só trabalha com dinheiro à vista calma é que eu vou chegando aí velho eu vou... eu vou ajudar o cara a pegar a moto do outro ali a de vingança tá ligado? eu acho que ele aguardou na galáxia mecânico velho vagabundo cara palhaça é assim mano ainda ia fugir com meus dois contos ele fugiu ou ia fugir? ia fugir eu que não desferi eu já tinha mandado trans... só faltava confirmar ao pedir para ele descer pode e vai vir aqui atrás da moto dele pode parar aí aqui? pode ver paizão pode só pegar a grana eu acho que vou pegar a minha outra moto ali de boa de boa ô seu palhaço onde você tava pega a sua moto aqui logo você trancou já já guardei já era a da moto? tá já guardei eu tô com o carro aqui como velho? como? eu dei a volta e quando vocês saíram eu voltei tanquei minha moto coloquei na garagem peguei o carro o cara tá todo ali atrás de dinheiro pra pegar a lockpick e abrir sua parada e aonde você botou a ferrari? eu tô atrás de uma casa aqui aonde carai? eu tô no lado da garagem eu acho que a gente tem visita o cara passou peidando em mim não passou direto qual casa? qual casa? onde você tá? fala aí nossa eu tô eu tô vou mandar minha lockpick mandei mandei cuidado que ele tava aí perto ele tá achando que a moto tá lá ainda cara que merda a gente ia pegar a parada pra desmanchar fala pra gente deixar na garagem aí eu passo aí tu sobe no carro tá eu vou guardar essa aqui a gente pega a ferrari conseguiu? conseguiu? vou lá pegar vai lá vai lá vai rápido ele tá achando que a moto tá ali ainda ele tá achando que a moto tá lá ainda ele vai lá comprar a parada vei daqui ele pode te ver te viu te viu vaza 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 te viu viu? eu acho que aí viu mano que ele viu humm ele foi conferir se a moto tá lá não vai tá não não tá não os cara foram muito bom eu tô vendo ele eu tô vendo ele tu tá? tô na garagem eu tô lá ele tá aí ele tá ali no ar fica aí fica aí fica aí vou guardar meu carrinho aqui faz não pegar minha placa cadê? já pegou? vai lá mais você tá você tá como assim mano? ele deixou ali na parada ali agora a moto? tá alguém pegou ô carai ai é pai hein mano vai ter que pegar essa ferrari de novo tio o cara não é mecânico mano não vai dar não sei lá eu cheguei foi você que chamou? sim eu chamei o mecânico eu acho que é lá da Benes é o único que mexe com o carro é lá tio vai direto lá logo mano o cara se ele tá lá agora já era mas aí ele vai mexer no seu carro lá tio zão vai lá mano ele deve tá calma aí rapidinho mano já adoe tu voltar até tio vai vai lá logo mano que ele vai trocar a cor do carro tio vai logo talvez a gente saiba amanhã de tirar a clonagem da placa mano deixa eu ir lá deixa eu ir lá que tira da porra mano ele tá indo lá na mecânica Benes mano ele tá indo em você eu acho não foi 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 não ele tá indo na mecânica Benes mano carai que mentira metendo um caô no cara velho vamos embora pá a gente tá a pé e ele tá bem ali atrás tomara que o cara da moto vazou acho que tá aqui né não sei como que ele botou uma ferraria aqui mas tá aqui não mano não tá ferraria ah era pra tá aqui né velho cadê ferrari mano tem que ver onde você tá manda a sua log eu tô aqui onde você mandou olha aí tá chegando aí eu filmei pra cima aqui para 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 meu deus do céu pelo menos uma vez eu fui esperto na minha vida ai carai devagar mas é ferrari vamos fazer umas corridas aí legal de ferrari com nada é a melhor coisa ganha dinheiro vai ele foi lá na mecânica atrás de você tá então não vai pra aí não né ele tá achando que eu sou mecânico meu é eu falei que eu chamo o cara da bn só me mexendo no carro se ele ver esse carro velho e a polícia eles vão vir atrás mano meu deus o cara tá aqui e a corrida legal é aqui ó diz ele que ele tá fazendo algumas coisas legais com esse carro vai lá eu tô achando que isso aqui ainda vai dar ruim essa corrida é legal por causa da cada da quinze mil sus tá ligado sabe como funciona é corrida mano tipo vai aparecer não você tem que ir tá ligado entendi aí isso aqui tem duas opção ou tu chega ou tu chega no local tá ligado e ganha dinheiro ou se for explosiva a sua corrida você morre explode seu carro você é louco é não mas com você não dá certo isso não vamos voltar mano tô bom com você não dá não até agora eu não perdi uma verdade até então vai então vai lembrando 10 segundos separa o carro mas que a gente sai do carro hein e a pm vem atrás também sério não é difícil achar nós né mas aparece lá que não iniciou não aparece muito nem tá por isso vai 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 chegar pra lá então tá como é que funciona isso aqui você vai ter que ir no local chegar se a polícia vir atrás faltando 10 segundos irmão 20 segundos você vai parar a gente vai levantar a mão e vai sair de perto do carro andando com a mão pra cima não ou meter fogo ali a pé né a pé como eles vão meter bala né sei lá só vamos confia com a mão pra cima ó eu não confio em você não passando o trem não agora ó vai ter que passar por lá não né vai vou acho que vou tá esperando o trem já ia dar merda você tá vendo parece que ele atrai a merda vai 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 vamos ganhar dinheiro 3 2 1 eu não tô vendo nada você tem que falar pra mim um tempo meu deus que que você fez velho relaxa relaxa não animal você tá andando uma estrada tudo sob o controle carai mano acho que aquilo ali é lag guys vocês estão vendo que tá um pouquinho de lag as vezes ele tá num lugar mas tá em outro você vai falar pra mim mano você não esquece eu não quero morrer explodido não tio eu não tô vendo o tempo quanto tempo 140 ah então a gente tá bem pô na moral se você conseguir perder de ferrari mano os cara faz com outros carros aí ah meu deus ah aí porra aí não aí você pediu carai ah não mano ah não véi você bateu no carro véi vaza vaza agora véi vaza vaza tio faz a corrida tá não certo tá tá meu deus do céu velho como é que você conseguiu isso aí não consegue saber onde que a gente tá mais velho tá de boa para de ficar voando com a porra não, não, não não, não tem segundinho quanto? tem tá a gente fica onde mano que eu até agora não entendi Não, vai seguir, uma hora acaba Termino bem, termino bem Meu Deus do céu Vocês estão vendo, vocês acham que ele está voando Mas não está, é lag Eu não consegui Ferrari Eu fiquei com os carrinhos mais É que ela não tem fez Se com o carrinho você conseguiu, imagina o Ferrari É que ela não tem fez Tá, eu só não quero morrer explodido O carro não é meu Você pode dar um jeito de quebrar Mas eu quero sair daqui A gente já está voltando Opa, não está aí Cara, na real Acho que eles foram pegos lá Não, estou vendo o carro deles aqui na cidade Não, calma, foi eu que estou falando Ah, eles estão aqui na cidade Vai Tem filme ali na frente Opa, não está ouvindo aí Calma que a gente está correndo com o carro Ganhando dinheiro em uma corrida clandestina Não, não, de boa 38 de seco Calma aí Ô, cadê você? 38, mano? A gente já volta aí Poxa, mano, eu estou com um monte de fome aqui Eu vou morrer, velho Que isso, mano Onde é que a gente tem que ir, cara? Acabou, acabou, acabou Acabou? Eu... Acabou, não tem contagem nenhuma 16 mil sujo Ah, de boa Vambora agora daqui Sai daqui Sai daqui Vai daqui Vai, vai, vai Vambora daqui agora Calma aí Vambora, vambora Tá ouvindo não, porra? Não, não estava ouvindo não Então vai, vambora De boa, de boa 16 mil Aí, confia, pai Vamos lá guardar agora Confira Você não inspira muito a confiança não Mas, desde quando, você acerta Ai, ai, ai Que isso, mano Quais não me lembro O cara tirou o cassino Mas parece que está meio uma boa Está clonado, guys Não dá para a gente vender o carro, mano Cara, qual o sentido de estar clonado E a gente não vender o carro? Eu não entendi até agora A peça não é a mesma? Não, mas eu não ia vender mesmo Mesmo se não tivesse clonado Porque esse galo está pouco dinheiro Ele é Bitcoin, tá ligado? Não está nem comprando Ah, ia pai Bora, bora Bom, pensa mais fazer isso aqui As 16 mil, tá ligado? Já dá mais Uma só Já dá mais Do que o bacana De novo, caralho, mano Uma vez só Já está bom, já Quase bateu Nas paradas Aí, mano Ô, separa esse dinheiro aí, mano A que forma? Dá aí, meu dinheiro Meus 90 mil aí 90 mil? Não foi isso, não? Foi 16 mil Esse animal Que isso, velho Vai morrer na explosão Para ganhar 8 pau, mano Meu, dividido Ah, não Isso aqui que você me deu, velho Caralho Caguei 16 mil Dá 7 reais Caralho Que o peão aqui, meu Que o pilotei Que que é isso? Ah, você ganhou 16 Tem que passar 8, mano Não, meu zóio Caralho Beleza Beleza Toma aí, toma aí Toma aí Não, tá tranquilo Vou guardar ali Caralho Eu que enrolo o cara Para pegar o carro De boa, rapaz Cadê? Cadê? Pega o gasolilhão lá Não, a gente tem que Queimar evidência, mano Já que a gente não consegue vender Sai, sai daí Sai daí Sai daí Não, sai fora Ah, você vai queimar dentro Aí não, aí é paia Aí é paia Sai fora Eu quero esse carro Que vai ser mais 5 corridas Não, não Vai tomar Nada disso Sai no carro Vai queimar o carro, mano Sai, sai Queimar o carro logo, tio A gente nem pode ficar Andando com esse troço aqui dentro Não, eu vou andar sozinho Tu não vai e tu não quer Vamos botar fogo nele logo, mano Você nunca botou fogo na Ferrari Vamos logo O carro nem é seu, velho Eu nem quero, mano Sai fora O carro nem é seu Vamos embora logo Não, mas Não, mas Sabe qual que é a chance De eu pegar um carro Pra fazer essa corrida De um milhão Ah, pra que? Você faz com os outros carros lá Ficam de boa Vamos queimar logo Eu não tenho outro carro Não, não, não Não, vamos queimar Vamos queimar Vamos queimar Não, não Não, não Não, eu quero queimar esse carro Não, eu falei que não Eu falei Eu vou tacar um foguete nele, então Deixa ele aqui, tá Isso, isso Isso Anda com o carro em movimento, burro Eu peguei meu colito Eu vou Vou tacar um Vou tacar um Vou tacar um Vou tacar um foguete nele, mano O carro não é seu, mano É do cara Vou tacar só um foguete nele Vou te matar um Vou tacar um foguete nesse carro, mano Tem que ser rápido Valeu, otário Ah, o filho da mãe pegou o carro Desgramado, velho Porra, sério Vou queimar esse carro logo, velho Então vai Puta que pariu Quero ver se vai fazer outras corridas com essa merda Quer aí não, então? Vai lá, pode correr lá Vai lá, pode correr lá Vai lá Vou ganhar dinheiro pra nossa... Vai lá, vai lá Faz uns 30 corridas lá, então Vai lá Olha o trem passando Ok, trem lá Será que um dia a gente pode tentar pegar ele, velho? Vamos ver, vamos ver Vamos dar um corte aqui É, primo, tá vindo atrás Vem na favela aqui, tá vindo? Dentro da favela? Ah, seguindo eu Ok, não, passou, passou Tô no fogo Nossa, vai lá, cabaço Tomara que a gente pega Trouxo do caralho Sorte que ele tá de Ferrari Pode correr aí minha morte, só, né Pode ir para é só Se ele for pego de Ferrari, mano Tem que ser burro mesmo Meu tak chegou Leleleu Leleleu E aí, aí Boa Tranquilo, irmão De boa, de boa Vou marcar um local aqui, calma aí Vai ficar botando o carro lá, né Mas é da favela? Você botou um sol em cima do carro, mano É o quê? Você botou um sol em cima do carro, velho? Tá doido? Caraca, que isso, mano. Parece um refletor, velho. Pô, essa aí vai ficar cara, hein, mano. Já tá devendo 10 contos. Eu nem saio daqui, velho. Não, pô. Que isso, cara? Você quer ficar rico nas minhas custas, mano? Negativo, negativo. Tá ruim de cliente, pô. Aí tem que cobrar pra caralho do que entra, né? Vou fazer uma corrida aqui pra você da hora. Mano, eu tô te devendo quase 100 contos, velho. Nem cheguei na garagem aqui ainda, velho. Não, eu vou fazer uma corrida bem rápido pra você aqui, relaxa. Mas eu vou ficar devendo do mesmo jeito, irmão. Que você ir devagar, rápido. Não, pô. Faça um desconto, eu faço um desconto. Primeiro cliente do dia, né? Ah, isso aí, mano. Cara, já tá de noite, velho. Tá ruim mesmo, hein, velho. Então, é. Tá complicado a cidade. Todo mundo tá rico, tem carro. É, mas você não tem como você pegar um Lancer, não, cara? Consigo não, mano. Você ainda é taxista? Sou, pô. Mas não consigo, não. É, eu conheço um cara lá na favela, lá, mano. Que ele tem um Lancer ganhando, é, andando de táxi, mano. Caramba. Você acha que não é possível, não, isso? Ah, possível é, né? Depende dos clientes. Aí, cuidado pra você morrer aí. Aí, ó. Passou outra aí, mano. Porra, sei lá, o que vocês fazem, mano? Vocês botam um sol em cima da parada. Mas é que tá, mano. A parada é isso aí, velho. O cara comprou um Lancer, comprou uma mansão, uma casa, pá. Só de táxi. Deixa eu ser igual a ele, então. É, eu tô achando que ele é até um palhaço que não tá contando mentira mesmo, mano. Se pá, se pá. Pra você comprar um Lancer daquele, você tem que dar pelo menos 30 mil viagens, mano. Né, não? Ah, de creme, ah, de creme. Pô, ele é pescador mesmo. Não, não. Pra ficar contando história. É, mas e o carro da onde vem, mano? Ah, depende, né? Tem vários, vários jeitos de conseguir um carro daquele lá. Vé, ele falou que foi no táxi, tio. Qualquer coisa, a gente vai jogar ele de cima da ponte lá, velho. É, isso aí. Tá contando mentira, né, velho? Não é não. O mentiroso é aqui, tio. Quarta cabeça fora. Tá querendo comprar um Palio, não, irmão? Oi? Tá querendo comprar um Palio, não? Não, já tem um golbolinha, já, mano. Tem um pouco de dinheiro também. Tá fazendo um Palio ali, pô. Quatrocentos contos, cara, não? Quatrocentos contos? Ficou, viu? Ficou, viu? Interessante, interessante. O que que é? O que que é? Interessante. Quatrocentos contos? É, quatrocentos mil, né, mano? Ah, quando eu chegar com mais de seis... Paliozinho massa, tio. Pega 350 na reta, mano. Palio bolinha, tá ligado? Caralho, você tá batendo pra caralho. Aqui na lojinha que você vai? Aí, aí mesmo, mano. Aqui mesmo. Ficou quanto aí, mano? Dá 250, pô. Tá certo. 250, de boa? É, 50% de desconto aí na primeira viagem. De boa, caralho aí, então. Aí foi humilde, hein? Mandei 251 e você compra água aí na volta aí, irmão. Fechou, fechou. Comprou uma água ali. É nóis, é na vaga aí, irmão. O real pro cara, tá ligado, comprar certo, né, velho? Deixa eu fazer uma ligação aqui. Nem sei se funciona a ligação aqui, velho. Vamos fazer um teste? Ixi, patatilão. Atende, caralho. Alô? Tá ouvindo? Tô, mano, tô ouvindo. Eu tô aqui perto da casa aqui. Você tá onde? Tô na casa aqui, pô. Ah, passou um cara de moto aqui agora? Era você? Não, não. Já tô aqui, já, mano. Ah, pode crer, pode crer. Passou um cara aqui. Você tá fazendo alguma coisa aí? Não, mano. O Luan tava vindo pra cá também, velho. Mas pode ter sido ele então que chegou aí. Pode ser, pode ser. Ah, mas já chega aí. Tá de boa, tá de boa. Esperando, hein. Aí, caralho. Seu lázinho funciona. Achei que não funcionava, não, tio. Não tô correndo aqui que eu tô vendo se tem alguém me seguindo. Oi, você que tá fugindo da polícia aí? É, eu, é eu. Não, palhaço fugindo da polícia lá, mano. Meu merda. Idiota, bateu o carro pra cara, tá fugindo da polícia lá, mano. Vai ser preso. Primeiro cara que dá fuga de Ferrari é preso. Calma aí, gás. Quero ver o que que tem aqui. Ele falou que tá aqui. Ele falou que tá aqui fora. Tá porra, velho. Tá aí, caralho. Não vi ninguém aqui em cima. É, mano. Quer entrar aqui, mano. Não, entra aí. Não, tá de boa, tá de boa. Tá fazendo alguma coisa aqui fora? Não, não. Tô de boa, mano. Esperando aí. Você falou que tá aqui. Quer falar alguma coisa? Sim, mano. Tem umas novidades aí, mano. Do que você tinha me falado lá, tá ligado? Qual a novidade que você tá querendo aí? Ô, cola aqui, mano. Cola aqui. Então, tu vai aplicar aquele plano lá mesmo, mano? Eu não sei ainda, eu não sei ainda. Eu tô pensando. Entendeu? Então, mano. Eu tô pensando policial, só o porra. Aô, babão. Então, mano. Porque a parada é o seguinte, mano. A gente vai tá abrindo uma empresa aí, tá ligado? Empresa de quê? A gente vai abrir uma imobiliária, mano. Imobiliária? É, mano. Eu já tô com... É, mano. Eu já comprei oito casas hoje, tá ligado? Oito? Oito casas, mano. E aonde você comprou essas casas? Então, tem... Eu tô com... Hoje eu comprei cinco aqui na Grove. E mais três no Norte, tá ligado? Caralho, sim, velho. É, mano. Já pra começar o negócio, tá ligado? Entendi, entendi. Já... Quanto é que é a casa que você comprou aqui na Grove? Paguei 90 mil cada um. Aí você tá querendo vender por quanto? Então, mano. Tem que fazer um estudo aí. Ver quanto tá pra pedir, entendeu? Porque não tem mais, mano. Entendi, entendi. É, mano. Se quiser... Posso até entrar aí e tentar vender umas casas pra você, mano. O que você quiser. Não, demorou então. Vamos lá, comissão. Aí. E aí é o seguinte. Eu falei com o advogado. Eu vou abrir a empresa no CNPJ. Tudo certinho, tá ligado? Pode crer, pode crer. Eu posso fazer um teste, mano. Posso tentar vender uma casa pra você. Se der certo, mano. Tá. Pode vender no futuro aí. Porque senão a gente já inicia a sociedade nós três aqui, tá ligado? Entendi, entendi. Eu posso tentar fazer um teste aí depois. Você fala uma casa que você quer vender. Tá, de boa. Eu vou trocar ideia com o advogado. Certinho, tá ligado? E assim que sair a papelada eu te aviso aí, mano. De boa, de boa, de boa. E aí por fora de sair é aquelas correrias de sempre, né, mano? Sim, 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 tá ligado. Mas tá tranquilo. Eu vou ter que fazer uma parada... Eita, porra. Cara, passou milhão. Eu vou ter que fazer um negócio ali agora. Aí depois você me dá o toque no celular. Consegui resolver esse negócio ali imobiliário. Não, conheço não. Estranho, hein, mano. Tá chamando alguém ali. O cara mora lá embaixo, lá, mano. Tem que comprar... Pois é. Você comprou alguma casa naquela região ali embaixo? Não, mano. Tá tudo lá pra trás, tá ligado? Pode crer, pode crer. É, tranquilo. Pode seguir. Depois você me dá o toque no celular, tem que fazer um negócio ali. De boa, de boa. Tranquilo, mano. De boa. E você sabe quem é que mora lá? Quem é que é esse cara? Não, mano. Não quero nem falar bem a real. Rapaz, tá movimentado aqui hoje. Esse pedaço aqui é bem movimentado. Tá um cara lá, todo capuzado, pá. Olha os caras lá, mano. Ixi, não é coisa boa não, tio. Os caras ali embaixo, hein, mano. É uma mina lá. Tem uma mina lá, eu acho. É um cara todo capuzado. Não era aqueles caras lá que estavam na Bênis lá, mano? Aqueles verdinhos. Eu não sei, mano. Os verdinhos lá, né, não, mano? Eu não sei, os caras estão de azul, mano. Vamos só ver, mano. Os caras cabem no capuzado pra cima, pá. Tinha uma mina de amarelo, né? Eles estão vindo pra cá agora. Vou tirar a p*** do negócio. Estranha o cara ali, mano. É, esquisito, hein, mano. Mas de boa, você não dá o toque no celular aqui? Não, tranquilo, mano. Fechou, fechou. Deixa eu pegar ali a marada ali. Não, se você resolver fazer essa parada aí, você dá o toque, mano. Que a gente dá um jeito. Já tô com tudo rolado, tá ligado? É, mano. Tá agitado essa roquinha, rapaz. Ah, espetácia isso. Tá morando bem, mano. Tá bem agitado, velho. Qualquer coisa a gente vai até passar aqui depois. Tá tranquilo, tá tranquilo. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Já volto. Fechou, fechou. Qualquer coisa, dá um toque no celular. Beleza. Aí, mano, a proposta do cara é boa, mano. Vamos ver, vamos ver, mano. Aí, tem alguém no rádio aí? O Patatilo foi preso? Só confirma. Alguém, 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 alguém? Foi preso. Beleza. É interessante saber disso, que eu já sabia. Mas aí, achei um local aqui, mano. Achei um local aqui que é muito movimentado com uns caras aí, velho. Uns caras muito esquisitos, velho. Passou uns três carros, tinha uns cinco caras, mano. Tudo encapuzado isso, caralho. Movimentar de cara é estranho, mano. Sei lá, pode ser pessoas de outra favela morando em outro lugar, tá ligado? Pode crer. A gente pode tentar dar investigada depois, velho. Muito interessante ali a parada. Qualquer coisa, chega aí. O Patatilo passa perto da cadeia livre, só pra dar uma risada dele. Falei pra botar fogo na porra do carro e ele vai tentar lá fazer merda. O Patatilo é foda. Só faz merda, mano. Vou até passar ali, vou dar uma olhada, guys. Vou chegar ali fazendo algumas perguntas nada a ver, guys. Só pra eu saber se ele tá ali. Vou trocar aqui. Só perguntar, senhor. Caso eu queira tirar o porte de arma, onde que eu tenho que ir? Na verdade, primeiro você tem que tirar essa máscara aí, que essa máscara é indevida. Isso aí da prisão. Não, senhor. Essa aqui é a máscara que pode usar, senhor. Essa é a máscara daqui? É a que pode usar, senhor. Essa daqui. Essa daí é a que pode usar? É, todo mundo tá usando ela. O policial nunca para. Essa é pra quê? Essa é a máscara aí pra proteção do nariz, né? Da boca. Não é o acessório 5 que a prefeitura liberou? Como é que é o negócio? Acessório 5 que a prefeitura liberou. Qualquer outra é ilegal e dá motivo de cadeia isso aí. Caralho, vocês estão precisando por causa de máscara de voz tirar aqui. Cara, esse cara aprende a ficar de máscara agora, velho. Só tô dando um toque só, entendeu? Ah, senhor, só que eu vou ter que tirar ali dentro do carro ali, que o outro tá lá dentro. Tem que tirar lá dentro do carro, lá. Sim, sim. Você passa lá no hospital e pega outra. Mas se eu não me engano, ele etiqueta acessórios 5. Isso aí, senhor, senhor. Essa é permitida. Outras não. Ah, sim, senhor. Agora, porte de arma, você tem que não treze a polícia federal. Ah, pode ser. Você tem que ir ainda lá. Beleza, beleza. Muito obrigado, hein. Deixa eu ver se tem alguma polícia federal aqui. Ah, eu vou dar uma passada lá. Tem polícia federal aí? É só pra enrolar. Eu quero saber. Não, eu vou conseguir tirar a porra. Cabaço do caralho. Vou tirar a porra nenhuma disso aqui, mano. Vou ficar com esse troço aqui até a hora que eu quiser, mano. Preciso me prender por causa de máscara. Obrigado aí, mano. Você pode matar, mas a máscara é cadê, gente. Sim, então. Qualquer coisa. Se precisar de um advogado aí, só chamar. Porra, é sempre importante, mano. Passa um número aí. É sempre importante ter, né, mano. Tem até casos aí que a gente tá precisando de advogado. Que você já poderia até entrar nela, mano. Calma aí. Marca aí. 721. Qual que é o seu nome, irmão? É Guga. Guga? Calma aí, calma aí. Caralho, do nada, chama de advogado. Ah, aí, pode falar o número. É 721-008. De boa, de boa. Então, tem um processo já em andamento aí que a gente tá precisando de um advogado. O que que é? Um processinho que tá em andamento, só que a gente tá precisando de um advogado pra dar uma mexida nisso aí. É que a polícia chegou lá na favela lá e meteu bala num cara desarmado com a mão pra cima. Entendi. Aí a gente foi na PF, eles fizeram todo o papel lá e falaram que tinha que arrumar um advogado pra tá prosseguindo. Já tá tudo pronto com a PF lá. Só faltava o advogado. Beleza, vou entrar em contato com a PF lá. Te dou um toque aqui no celular. De boa, de boa. Fala lá que é Toninho da Silva o nome. Beleza, eu tinha até o telefone aqui já, pô. De boa, de boa. Vendi o gol pra você. Ah, foi você que vendeu o gol, né? Pode crer. Foi, foi, foi. Então, é isso aí, é... Só falar Toninho da Silva lá que... Beleza, vou passar lá e eu dou um toque pro senhor. De boa, de boa. Muito obrigado, hein. Vou fazer alguma coisa agora. Valeu, seu Toninho. Valeu. Vai, seus cabais querem me ferrar aí. Eu quero dar os skins aí. O que é que vocês falaram aí? Querem fazer alguma coisa agora. Ah, eu queria rir da cara do patatiro, mas o que vocês estão pensando? Quê? Eu queria rir da cara do patatiro, mas o que vocês estão pensando em fazer? Ah, sei lá, mano. Tô precisando fazer uns assaltos, ganhar uma grana. Opa, pô do giro aí, pô. Vou dar um cortezinho aqui, gás, já volto com vocês. Aí entra no curum ali, né? Tá, eu preciso saber qual carro que eu vou. Qualquer um? Vai, pessoal, é o Dancer aqui, ó. Ô, Toninho, não, não, não. Legal. A gente vai fazer um robo banco agora, gás. Não, tem que ir uns pilotos, tem que ir dois pilotando ali o Dancer e outro carro que tá cheio de coisa que ela colocou banca. Bom, o piloto tem que ser o pessoal que já conhece as rotas, né, mano? É só pra levar até lá, só, mano. Ele entra atrás. Pode nadar, sei lá, pode nadar, sei lá. Pô, eu não sei a rota, mano. Você vai deixar o rolante comigo? É pro banco? É pro banco. Então vai, tá. Vambora. Aí, ó, tem dois motos aqui e dois motos Kuruma ali. De repente tá aqui. Naquela Renegate ali, ó. E ali tá cheio de... Confesso, é disso? É, aquela White ali. A Renegate tá zancada, velho. Cadê o paizão? Tá em qual? Quem é o dono da Renegate? Bate, caralho. Eu vi mais um ali. Cadê o... Não bate, você não? Para de bater. Vambora, galera, a gente vai roubar um banquinho, mano. A gente vai roubar um banquinho, não sei se vai dar certo. Fica aí, senhor. Ah, vai ter que meter um lock master pick no carro dele também, então. Calma aí, mas... Deixa aí, deixa aí. Você vai usar aquele... Vai usar esse caminhão daqui. Alguém mexe o master pick aí no carro dele aí, viado? Tem coisa dentro do carro? Não tem. Ah, tem. Muita coisa, mano. Qual que é o carro dele? É esse White ali. Eu vou fazer lá, eu vou fazer lá. Calma aí. Caraca, ele não foi de carro, mano. Os reféns estão dentro de qualquer carro. Tem uma notícia ruim, mano. Tem uma notícia ruim. Qual? Eu espero que não aconteça isso, tá? Mas tem um trem parado aqui, bem na minha frente aqui, então... Cuidado, vai! Passa, sai daí, viado. Olha o trem aí, porra. Que que é isso, po... Oxi. Espera nada, deixa aqui. Calma aí, viado. Tá começando o trem. Por isso que eu falei que ia ser quase impossível nós fazer... Não, não é impossível porra nenhuma, não, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Se isso aqui der errado... Nossa, mano. Ah, agora entende. Ajeita aí, não deixa nenhuma fresta. Nenhuma fresta. Faz o seguinte, faz um compor aí. Eu juro que eu tô bêbado, mano. Que eu não sei. Onde tá esse pessoal que tá falando, mano? Eles estão lá no... Onde que eles estão, mano? Que eles estão falando aí? Eles estão lá no trem, lá. Lá no trem, lá no trem. Oi, botei o outro... O beijo do beijo, meu parceiro. E o refém? Cadê os reféns? Cadê os fichos aqui? Vai, paizão, só depende de você agora chegar aqui, bora. Calma, meu amor, tô chegando. Passa só no hospital aqui, porque eu tive um problema mental aqui. Chegando aí. Meu pai do céu, vambora, guys. Vou fazer um cortezinho aqui e já volto. Assim que... Assim que ficar tudo certinho aqui, mano. Olha só, hein. Tá dando... Acho que vai dar bom, hein, mano. Vou vir aqui hoje, gente. Antes de terminar o vídeo, deixa eu mandar um salve aqui pros pessoal. Mas deixa eu terminar pra falar pra vocês. Esse vídeo teve 30 e poucos minutos. Porque amanhã vai ter o assalto ao Banco Central. Então não perca o vídeo de amanhã, hein. É um spoiler. Vamos lá, vou dar um salve pros últimos membros do canal. Que eu acho que eu parei que foi no... Fênix, Carlos Polastrelli, Canal do Game. Wesley de Souza, Carlos Pena, Giovanni Sacred, DGJP. E Raí, Raí, Gmplay. Eu acho que era pra ser gameplay, mas ele botou Gmplay. E agora os 10 primeiros comentários. Bruno Mendes, Lucas, Manfro, Frost, Mafaze, Luiz Henrique, Nete, Leão FF, Mikael, Gabriel, Guglielmo. Mano, eu não vou parar de mandar salve a esse cara, mano. Se ele não falar como que ele consegue. Todo vídeo é impossível isso, vai. Tem uma manha, hein. Tem uma manha pra mandar salve. Tabel Cruz, Teixeira e Aemem KKK. Esses aí foram os 10 primeiros comentários. Acho que do vídeo de sexta-feira. Então é isso aí. Espero vocês no vídeo de amanhã. Não perca. Demorou? Não perca, hein. Senão vocês vão perder um vídeo amanhã, tá ligado? Então não perca. Se você perder o vídeo amanhã, você vai perder, tá ligado? Você vai poder ver depois. Mas melhor ver amanhã. Se não, você vai ficar tomando spoiler. Demorou? Então valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.